Nas Arábias, nem tudo é tão rico assim. Não, não, não. A canna ou a matéria? A canna. Olha, tem gente que conhece me bem. A canna ou a matéria? A canna ou a matéria? I'm new here. I think this is an OSHA violation. May I please have a chip, sir? The biggest one. Just for you. A canna. 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 Really? This is how I find you? Dirt. All kicked up. Leg in the air. A canna. A canna. A canna. A canna I canna. A canna. A canna. We're quad and... All four legs. Olha chica Olha chica